Oração pela Pátria Senhor Jesus Cristo, Divino Salvador, que disseste, pedi e recebereis, buscai e achareis, bateis e vos será aberto. Nós os rogamos que olheis com misericórdia, a nação brasileira, que desde o início foi consagrada como a terra de Santa Cruz e que com tanta predileção tem desamado. Derramai, Jesus amorosíssimo, sobre a nossa pátria, o vosso amor, não obstante nossas culpas. Mantenha-lhe na fé cristã. Conservai-a na sua unidade, a fim de que, sendo pela vossa graça defendida contra todos os erros e livre de toda dissensão, dedicada unicamente ao vosso serviço em justiça e santidade, possa caminhar constantemente ao fim que lhe propuseste e merecer que sejais sempre o seu protetor e chefe. Nós vos pedimos pelos merecimentos e intercessão do Santíssimo e Imaculado Coração de Maria, vossa Mãe amorosíssima. Amém. Meu Senhor e meu Deus, nós confiamos em vós. Amém.